Música E salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Estou na presença aqui do meu irmão Fala aí galera, beleza? Amigos, estou passando aqui pra falar pra vocês que o Call of Duty Warzone fez uma... Teve uma atualização e essa atualização... Baixa um pouquinho pra mim, mano, que tá respondendo aqui o áudio Você já volta já, viu? Então amigos, o Call of Duty Warzone teve uma última atualização aqui, ó Veio com 4 players, agora dá pra jogar 4 players aqui no esquadrão Tem aqui um novo modo que é mirando e espalhando Esse modo aqui dá pra utilizar dois tipos de armas Que é sniper e escopetas, calibre 12 Então só dá pra jogar com esses dois tipos de armas Eu particularmente não gostei muito não, tá? Eu gosto de variar muito as minhas armas durante os jogos E praticamente é 12 escopetas até gosto Mas eu não sou muito fã de sniper, não gosto de ficar muito camperando Mas eu acredito que pra quem goste, talvez esse mirando e espalhando aqui até seja interessante E agora, como eu falei pra vocês, né? O jogo agora suporta 4 players Antigamente era só 3 jogadores E agora 4 players o jogo ficou um pouco mais difícil Porque imagina, se você chegar no final do jogo Só com 2 jogadores e a equipe adversária, os esquadrões adversários Estiverem com 4 players Você vai ter muita dificuldade pra derrubar os caras, entendeu? E uma coisa também que eu ia falar pra vocês, pessoal Deixa eu iniciar aqui a partida Tem o modo solo, né? Que você joga sozinho E tem o modo saque que já tinha, né? Só que agora o saque também é com quartetos, tá? São 4 players durante a partida A gente vai iniciar aqui o quarteto E eu vou conversando com vocês Observem que vai buscar lá a partida E vai conectar mais 2 players online Estou jogando eu e meu irmão aqui A gente tá um do lado do outro aqui Ele tá jogando no PC e eu tô no Playstation 4 Lembrando a vocês que o jogo é de graça E ele é crossplay Que significa que todas as plataformas e consoles Jogam num único servidor Se você quiser, você pode ir nas configurações e alterar isso, tá? Você pode jogar só com a galera do Playstation 4 Ou então você pode jogar com a galera do Playstation 4 Versus Xbox e PC Eu deixo com todos ligados Pra jogar com todas as plataformas Que eu acredito que fica até mais fácil pra procurar partida Pra encontrar players pra jogar E fica mais dinâmico também Então é isso aí Agora contamos aí Com a nova atualização com 4 jogadores Ficou um pouco mais difícil E uma coisa que eu acho um pouco ruim Dessa atualização com 4 jogadores É que a gente às vezes tá jogando O meu irmão Eu junto aqui com o meu irmão E os caras morrem, cara E saem do jogo Aí só fica a gente Só fica nós dois E pra mim Que se pudesse conectar players durante a partida Seria bom Mas também seria uma desvantagem Para as outras equipes Mas isso é muito ruim Porque imagina Tá aí o meu irmão jogando Aí os caras morrem E vai pro gulate E perde E sai do jogo Aí só fica dois, cara Dois contra quatro players E a gente encontra muita dificuldade nisso no final, mano Fica muito difícil de ganhar uma partida desse jeito Então tá aqui, ó Agora mesmo, só pra vocês terem ideia, cara Parece que um cara já desconectou Entendeu? Então a gente particularmente já tá aqui na desvantagem Vou mostrar aí pra vocês, ó No canto da esquerda Pode marcar aí um ponto pra nós, viu? Enquanto eu vou conversando com eles aqui Vamos ver se tá os quatro players aqui Então, amigos, ó Alguém já saiu aqui Já saiu, ó Aqui atualmente só tá o PM00SDCN Goodlike Que é meu irmão Tá o ALT1 E tá eu que é o LANDERMANXD Então, automaticamente, a gente já tá em desvantagem Isso aí é uma pena, viu? Porque se a gente chegar no final E tiver um esquadrão com quatro jogadores, cara Vai ser difícil da gente ganhar Ó lá Então, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa notícia Deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? Que eu sempre tô trazendo aqui conteúdos pra vocês De dicas Notícias relacionadas ao Call of Duty E montei até um playlist aqui dos jogos passados Do Black Ops 3, Black Ops 4 E outros jogos do Call of Duty Então acessa lá minha playlist Tem a gente jogando também aqui agora o Warzone Se tiver alguma dúvida Tem dicas lá também de como você conseguir ganhar Conquistar as suas vitórias Que tá muito interessante os nossos conteúdos aqui, tá bom? Eu não vou jogar essa partida toda Esse vídeo eu tô fazendo só pra falar pra vocês da novidade Que agora tem quatro jogadores Está disponível para quatro jogadores jogarem online O Black Ops 4 Dá pra você jogar dois players no modo Battle Royale Online Com tela dividida Mas infelizmente o Warzone não dá, tá? O Warzone, por enquanto, só se sair aí uma nova Uma nova atualização Uma nova expansão Por enquanto só dá pra jogar um player mesmo Cada um player no seu respectivo console Só que agora dá pra jogar quatro players online Dá pra fazer esquadrão com quatro jogadores Então fica aí essa novidade pra vocês Pra quem não joga, tiver interessado em jogar Talvez agora isso seja um motivo a mais O jogo ficou até mais difícil no meu ponto de vista Ok? Então é isso aí Qualquer dúvida que quiser Deixa aí nos comentários Que a gente tem o maior prazer de estar respondendo a todos Na humildade E é isso aí, amigos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Com talvez alguma dica Ou alguma análise aí pra vocês, tá bom? Fim merda Vou tentar jogar só aqui um pouquinho Pra gente finalizar o vídeo Agradeço aí Pra você que acompanhou o vídeo tudo, tá? Tamo junto aí Qualquer dúvida aí Na humildade a gente vai responder lá nos comentários É claro Se estiver no nosso alcance, né? Vê se eu acho alguma arma aqui Pra nós pegar É, mano, acho que só subir no prédio mesmo, hein? Conseguiu pegar? Vou pegar Fim merda Eu vou lá pro próximo Ih, me acertaram aqui já, mano Fila da mãe Pelo jeito foi granado, hein? Cuidado aí, mano Ó, se puder me reviver Eu tô aqui, ó Mas ele tá logo atrás aí Matei Fica parado aí Pelo jeito era só ele mesmo, hein, mano Vamos sair daí Vamos pro contrato Fica aí Então, amigos É, fica meio difícil aí, viu, cara Se você estiver assistindo isso aqui, cara Não sai na partida, não Deixa o jogo finalizar Eu mesmo, quando eu tô jogando, cara Eu sempre compro os amigos Eu sempre dou um jeito aí De fazer contratos E acabar comprando os amigos de volta Eu fico tão chateado Quando a gente tá jogando a partida E o cara sai, cara Desconecta Que daí a gente, ó Agora mesmo a gente tá com jogador a menos Mas talvez não seja culpa do amigo que saiu, né? Que inimigo lá atrás Ó, amigos Como eu acabei de falar pra vocês aqui, ó É... O jogo é quatro players agora Mas os caras perdem e saem fora, mano Ó, como vocês podem ver ali, ó Só tem eu e meu irmão Jogando E isso fica muito chato, cara Isso é meio frustrante da nossa parte Porque eu sei que ninguém é obrigado Ficar na partida pra jogar Mas, poxa Que custa esperar a gente chegar Voltar na partida Porque a gente tem chance de reabilizar Os companheiros, né? Música de precisão aqui Esquece isso Tá, vou pegar aí Então fica aí, amigos A minha dica aí pra vocês Sobre o jogo de quatro players agora Mas também fica essa minha chateação Cara, joga e sai fora do jogo Música de fundo Música de fundo Música de fundo Música de fundo